Muito bem, a gente segue com o nosso programa Mulher e agora a gente vai falar de um assunto que nós mulheres queremos estar sempre por dentro, vamos falar de organização, personal organizer, você já deve ter ouvido falar desse profissional, eu estou recebendo aqui a Graziele Marques, ela que é personal organizer e vai falar um pouquinho da profissão para a gente, Graziele seja bem vinda. Olá, boa noite, é um prazer estar aqui. Graziele, fala um pouquinho da profissão, o que o personal organizer faz, para quem ainda não sabe? Bom, o profissional de organização, ele vai estar facilitando a sua vida no dia a dia, a gente não faz uma limpeza, né? A gente organiza a sua vida mesmo. Tem gente que pensa, ah, o personal organizer vem e vai fazer uma faxina em casa. Não é uma faxina, é uma organização mesmo. Desde gavetas, nas dobras, organização de closet, armário de cozinha, dispensa, engloba a casa toda, né? A organização da casa toda. E hoje em dia, com essa correria do dia a dia, as pessoas quase não tem tempo mais para organizar a casa. Então aí, eu entro, né? E a organização facilita e muito a nossa vida, né? Facilita. Nada como você estar correndo ali, de repente atrasado para sair para o trabalho e aí você precisa de uma peça de roupa que você não sabe onde está, aquela bagunça, aí fica meio difícil sair no horário, né, Graziele? É verdade. Com a organização, a gente vai procurar facilitar o dia a dia da pessoa, por exemplo, deixando os acessórios que a pessoa vai estar usando no dia a dia, assim, dos sapatos próximos, roupas, um paletó, uma gravata, as mulheres com os acessórios, brincos em geral, sempre colocando assim próximos mesmo para facilitar na hora de colocar para ir trabalhar. Na cozinha, a mesma coisa, a gente pode estar organizando a geladeira, vamos supor, uma cestinha com os itens do café da manhã. Então, como é bem corrido, né, você já levanta, pega a cestinha na geladeira, põe na mesa, já faz, já está tudo ali, né? Já está tudo ali. Então tem aquela dificuldade de ficar procurando ali dentro da geladeira, aí onde está a manteiga? Ah, eu não estou achando requeijão. É porque acontece bastante, né? É mais comum do que a gente imagina, né, Graziele? A desorganização está aí e cada vez mais presente no dia a dia de quem vive com pressa. E não é nem por relaxo da pessoa, porque a pessoa quer ter a casa organizada, né, mas a correria mesmo não deixa. Então, o personal organizer hoje é um profissional que está sendo muito procurado nesse sentido, né? É uma assessoria que a gente presta, né, para estar organizando a vida mesmo. E como é que funciona, né, por um período? Como é que é, Graziele, para a pessoa que quer levar um personal organizer para casa? Sim, então, funciona da seguinte maneira. A pessoa pode me contratar por um dia, né, por diária, pode me contratar por semana, vamos supor, é só o armário, então pode ser por metro quadrado, pode ser por ambiente. Então, a gente tem que estar indo até o local, analisando, conversando com o cliente, vendo o que ele espera do nosso trabalho, para ver como que a gente vai estar entrando num acordo sobre a contratação, né? E vocês fazem cursos, né? Existe todo um método para essa organização ser cada vez mais útil, né? Sim, sim. Eu fiz um curso na OZ, Organize Sua Vida, em São Paulo. Essa OZ, ela é pioneira no ramo de personal organizer no Brasil. Desde 2004, ela já vem, né, aqui trabalhando com... Desenvolvendo esse trabalho de organização no Brasil. Então, eu fui me especializar lá, porque quando eu pesquisei, era melhor, né? Nós temos algumas fotos aí, né, de algumas gavetas que são alguns dos seus trabalhos, né, Grazi? Eu vou pedir para colocarem, para a gente comentar. Isso é um armário, né? Sim, essa foto ficou meio tortinha, mas é de um closet. Essa foto já é de um depois, né? A parte de cima tem as camisas, e a parte de baixo ali, as calças já organizadas. Aí é um antes, numa gaveta de cuecas, né? Então, ela estava bem bagunçadinha, porque aí a pessoa já ia colocar aqui, já depois da organização feita. Olha que lindo, né? Bacinho, facilitando. Isso enche os olhos, né? Ver uma gaveta assim, organizada, dividida por cor ali, né? É verdade. Olha que bacana. Essa é uma gaveta de pijamas, né? Também, aí já depois da organização. Então, no cantinho ali está os pijamas de frio, já dobradinhos, pijamas de calor. Ali nos montinhos menores já tem os conjuntinhos também. E no cantinho, mas ali tem os que não tem pares, né? Pijamas sem par, peças. Esse é aquele closet, o antes, né? Antes da organização. Aí você já pode ver que estava bem bagunçadinho. E aí, depois, realmente é aquilo que todo mundo gosta de ver, né? Abrir um armário e ver tudo organizado, é uma delícia, né? Não tem coisa mais gostosa. Nossa, os clientes ficam super felizes depois, né? Ai, que bacana. E a gente, eu já vou anunciar que eu convidei a Graziele para fazer parte aqui do programa também, para dar sempre dicas de organização aqui para a gente. Então, para o pessoal de casa, né? Saber como organizar aí, de repente, a geladeira, para realmente tornar a vida mais fácil, né, Graziele? Sim, a gente pode passar a dar dicas, né? Umas dicas de dobras, que é bem bacana, muito prático. Bom, para começar, assim, eu vou dar uma diquinha básica agora. A gente tem que começar a praticar o desapego, né? O desapego é o principal. Primeira parte, né? Acho que para iniciar, para dar o pontapé inicial na organização, desapegar de algumas coisas. É o desapego. Então, aí você começa com esse desapego, com a doação das peças. Muitas vezes, você já tem lá peças que não te servem mais e você quer continuar deixando guardado. Não, faz uma doação. E depois a gente vai fazendo a organização, a categorização. Vamos supor, às vezes no seu closet está saias de um lado, camisa junto, blusa junto. Faz a categorização. O que é a categorização? É a separação dessas peças, né? Então, vou deixar camisa com camisa, camiseta com camiseta, calça com calça, tudo organizadinho. Fica mais fácil também, né? Na hora de, de repente, montar um look, você já pensa o que você quer colocar, você sabe onde encontrar, né? Ou, de repente, você abre o armário, olha ali e fala, posso vestir essa saia? Qual blusa que vai combinar? E aí você vai lá e fica bem mais fácil, né? Com certeza. Para montar esses looks. Mas é bem bacana mesmo. É um trabalho muito gratificante, né? Primeiramente, a gente tem que se organizar, depois começar a organizar a casa do cliente. Ah, e você falou aí, né? Da questão do desapego, que eu acho que é realmente a hora do pessoal começar, né? A pensar que você está, você faz uma doação, você está fazendo uma boa ação. E ainda está liberando espaço ali no seu armário para peças que você tem, que você vai usar. Também para peças novas, né? Nada como ter espaço, que a organização fica mais fácil também, né? Com certeza. E essa categorização serve para tudo, né? Desde roupa de banho, de cama, roupa pessoal. Então, engloba tudo, a casa toda. No armário da cozinha também. No armário da cozinha também. Porque às vezes está lá o prato junto com o copo, ou aquele prato de sopa longe do prato raso. Então, está bem bagunçado. Então, a gente vai entrar com a organização aí também. Facilitando mesmo, colocando o que você usa uma vez por ano. Às vezes uma roupa de... As mesas ali, né? Toalha, guardanapo de boca, de Natal. E às vezes ele está logo ali na primeira gaveta. Uma coisa que você vai usar só uma vez no ano. Está atrapalhando você a ver, a enxergar e a pegar as outras coisas, né? Isso. E é uma coisa que realmente você não vai usar. Você não vai usar. É só umas diquinhas especiais que o pessoal consegue se organizar, né? Então, está certo. Obrigada pela presença aqui. Obrigada, meu. E você volta mais vezes dando dicas aqui para a gente. Obrigada, viu? E agora a gente vai direto lá para Espaço Laser. A maior fraqueia de depilação a laser no mundo. Então, confira as novidades do Espaço Laser. E eu estou de volta a Espaço Laser, a maior rede de depilação a laser do mundo. E eu estou aqui com a Priscila. Ela que é fisioterapeuta aqui do Espaço Laser Marília. E vai contar as novidades para a gente. Pri, outubro tem promoção especial aqui no Espaço Laser. Conta para a gente. Tem sim. Outubro é o melhor mês de campanha na Espaço Laser. Outubro é o Outubro Black. Nós antecipamos o Black Friday para outubro e tem as melhores campanhas do ano. E tem descontos imperdíveis, né? Sim, nós estamos com descontos imperdíveis em áreas de bastante interesse, tanto masculino quanto feminino. Os descontos chegam até 50%, é isso mesmo, Pri? Passa de 50%. Ai, que delícia! Está muito bom. Está imperdível. Vamos falar um pouquinho, então, da Espaço Laser para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer a clínica. A Espaço Laser, nós estamos aqui em Marília há mais de três meses. E estamos com sucesso total. Todo mundo amando o resultado, ficando livre dos pelos. Já desde a primeira sessão, você vê o resultado e se encanta com ele. Vale destacar, né, Pri, que a depilação a laser é definitiva. Então, quem quer se ver livre dos pelos, é só vir para cá. Com certeza. Nosso laser é de depilação definitiva e você vai ficar livre dos pelos com a pele lisinha e hidratada. Vamos falar da tecnologia do laser aqui da Espaço Laser, que também é uma tecnologia diferenciada, que faz com que o tratamento seja ainda mais simples. Sim, o nosso laser é o melhor laser do mercado. Nós temos uma tecnologia inovadora, onde é emitido um gás. Esse gás, ele é geladinho, então ele protege a sua pele a cada emissão do laser. E, além de tudo, dá um anestesiado na pele. A sensação é muito inferior a qualquer outro laser e a qualquer outro meio depilatório. E, Pri, vamos falar das áreas que podem ser feitas a depilação a laser? Sim, nós fazemos depilação a laser no corpo todo. A única área que nós não fazemos é na sobrancelha, porém, ainda fazemos na glabela, que é o entre sobrancelhas. Então, você pode eliminar todos os pelos do corpo. Os únicos pelos que o nosso laser não enxerga, o pelo loiro, ruivo e branco, ou aqueles pelos muito fininhos, que aí o laser não consegue atingir. Vale destacar, não só as mulheres, mas também os homens, né? E os homens têm procurado cada vez mais aqui a Espaço Laser, né, Pri? Sim, nossa, nós estamos com um público masculino muito grande. Tem bastante homens que gostam de se cuidar, que gostam de ficar livre dos pelos e estão vindo nos procurar também. E vale destacar também que a sessão é muito rápida, né? Então, às vezes, a pessoa que fala, ah, eu não tenho tempo de ir lá e fazer, aqui na Espaço Laser dá um jeito, porque é muito rápido e o horário de atendimento aqui também é estendido. Sim, além das sessões serem rápidas e praticamente indolores, a nossa acessibilidade é muito grande em questão de local e horário. Nós atendemos de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados das 13h às 19h. Então, realmente não tem desculpa para não passar por aqui. E destacando também que o atendimento é especial, feito por fisioterapeutas. Fisioterapeutas, sim, fisioterapeutas treinadas. Nós somos todas especializadas no nosso laser e consultoras também especializadas. E tem promoção especial, além da promoção de outubro, ainda tem sorteio, né? Porque como vai funcionar? Nós vamos presentear a todas aquelas que enviarem mensagem para o nosso WhatsApp, que é 981 15 8748, eu quero espaço laser, serão presenteados com três sessões de axilas para ter a experiência do nosso laser e se encantar com ele. Então, para quem ainda não conhece espaço laser, a oportunidade é essa para conhecer. Sim, nós estamos sempre de portas abertas e sempre dispostos a recebê-los com todo prazer. Então, tá certo. Se você quer se ver livre dos pelos de uma vez por todas, vem para o Espaço Laser, você também. Vamos deixar o convite, Pri. Venha, venha nos conhecer e se encantar conosco. Vamos ver. Você conferiu aí, ó, dicas especiais direto lá da Espaço Laser. Você viu, né? Apareceu o WhatsApp aí que você pode mandar e aí você vai ganhar, né? As sessões de depilação a laser e também pode participar do nosso sorteio, porque nós também vamos sortear um voucher de três sessões. Então, você vai concorrer, pode ganhar, né? Três sessões de depilação a laser lá da Espaço Laser, gente. Então, corra, participa, que é um apresentão especial. E eu quero aproveitar para mandar beijos agora à pessoa que está participando aqui com a gente. Um beijo para a Dona Brasilina. Ela falou, deixa um recadinho aqui, ó, que eu estou linda com essa saia verde. Obrigada, viu, Dona Brasilina? A Dona Brasilina, que é a avó da Thalita, que trabalha aqui com a gente na TV. Deixa eu mandar beijos especiais também para a Elie Rossetta, Elie sempre ligadinha no programa. A Dina Bonadio, lá de Veracruz, também acompanhando. E sem mais beijos, viu? Hoje tem bastante gente acompanhando a gente pela internet, pessoal de fora de Marília. E eu quero até dar o recado aqui, ó. Se você tem alguém que você gostaria que acompanhasse o programa, mas que está fora da cidade, está fora do estado, está em outro país, dá para assistir também, viu? Pela internet, pelo Facebook, é bem simples. É só você compartilhar aí com essa pessoa, convidar ela para assistir, né? Na página da TV Canal 4, Marília. Dá para assistir o programa Mulher e toda a programação aqui da nossa grade de programação. Então aproveita e convida todo mundo aí para curtir e ficar por dentro do nosso programa e de todos os programas aqui da TV Canal 4. Deixa eu mandar beijos especiais também para a Maria Aparecida Biúdes. Um beijo, Maria. Obrigada pelo carinho de sempre, pela companhia. A Nete, que está lá em Galha, acompanhando a Ivanete. Um beijo para você. Obrigada pela companhia. A Cássia, Cássia Benja, mãe da Mayra. Um beijo, um beijo especial para vocês. Um beijo na Helena. Um beijo para toda a família. Beijos também para a Márcia Souza, sempre ligadinha. A Tereza Canta, a Silvana Lima. Uma galera aí, viu? Acompanhando pela internet. Então um beijo especial para todos vocês. E eu quero falar também, né? Que a gente tem a internet, temos o Facebook. Se você quiser sugerir alguma pauta para a gente, um assunto que você gostaria de ver aqui no programa, é só mandar para a gente também. Pode mandar recado na página, pode deixar nos comentários. Também pode mandar inbox se tiver alguma sugestão. Aproveita, viu? A gente está aqui para fazer um programa que seja especial para vocês que nos acompanham. Então participe com a gente, participe dos nossos sorteios e participe também da nossa pauta aqui do programa. Se tiver alguma dúvida também, pode mandar perguntas. É realmente o nosso canal direto de comunicação aí, onde a gente pode conversar, né? E trocar ideias. Então participe com a gente. Eu quero falar também para vocês agora de um evento muito especial que vai acontecer no próximo sábado, dia 21 de outubro. Eu vou mostrar aqui, ó. Lá na Luxo Club é o baile da Panterona Inês Brasil. Olha, gente. A Inês Brasil, para quem não sabe, é aquela que fez o maior sucesso na internet, com aquele bordão. E houve boatos que eu estava na pior. Se isso é pior, vocês lembram, né? Ela fez um sucesso, um vídeo de inscrição para o Big Brother Brasil. E ela estará aqui em Marília no próximo sábado, lá na boate Luxo, Luxo Club, que é do meu amigo, queridíssimo Leandro Gustavo. E ela vai estar arrasando lá, viu, gente? Vai ser uma noite muito especial. E eu quero falar que os convites já estão à venda, né? O primeiro lote já esgotou. A gente tem agora só o segundo lote. Estão à venda a 20 reais. E o ponto de venda é lá no espaço Leandro Gustavo, que fica na Avenida Rio Branco, número 580. E tem um super recado aqui também, ó. Comprando convite antecipado, você ganha um copo personalizado e terá entrada exclusiva. Válido para pista ou camarote. Mas isso só enquanto durar os estoques. Então tem que correr para lá para já garantir o seu convite e participar dessa noite especial lá na Luxo Club. Realmente, gente, o pessoal que já esteve nos shows dela é muito divertido. Que o pessoal se diverte a noite inteira, viu? Então, se você quer curtir um sábado aí, corra lá para a Luxo Club para acompanhar a Inês Brasil. A Luxo, como sempre, fazendo aí grandes eventos, trouxe no mês passado a DJ Angélica Morango, que é uma ex-Big Brother, né? E foi um sucesso, casa cheia. E tenho certeza que o sucesso vai se repetir nesse sábado com a presença de Inês Brasil lá na Luxo Club. Já quero aproveitar aqui, né? Mandar um beijo para toda a equipe lá da Luxo. O Leandro, né? À frente, junto com o seu Roberto. E toda a equipe lá trabalhando para que a cada semana surpreenda ainda mais nos shows que são trazidos por lá. É isso. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Então, não sai daí que eu estou te esperando. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco.